Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira, hoje um pouco mais tarde, nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu falo justamente dos assuntos que mais chamaram a atenção, sempre importante lembrar, a abertura de mercado acaba sendo essencial, uma vez que a gente tem ele todo dia de manhã, e que eu consigo ter um pouco mais de capilaridade ali nas notícias, diferente daqui que eu foco mais no que de fato chama a atenção, então acho que é complementar aqui. De qualquer forma, sempre vão começar as notícias aqui embaixo, lembrando os links, para ajudar para quem quiser aprofundar, lembrando sempre, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha visão sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente começa com o link da playlist, das análises do quarto trimestre 2022, a gente já tem 12 análises ali, vamos ter mais umas 6 pelo menos durante o final de semana, então isso aí vai agregando ali as análises dos resultados do quarto trimestre, na sequência abrindo aí, temos o... não interessa brigar com o Campos Neto, ele do Lula, basicamente aqui a notícia, lembrando ali todo esse embrólio de bravata para cima do Banco Central, e aí recua, e aí bota o PT para brigar, e aí recua, e não sei o que, e discute, e nananã, então assim, todo um embrólio, eu acho que ao invés de pegar aqui a notícia e ficar eu divagando aqui, a gente tem 3 podcasts ali que eu coloquei no final, justamente com uma boa reunião aí de comentaristas políticos, falando aí, foram os podcasts que mais me chamaram a atenção durante a semana, comentando justamente o ocorrido, o ocorrido todo, o cenário político brasileiro. O Minha Casa Minha Vida deve atender aí famílias com até 8 mil de renda mensal, teve algumas mudanças ali na regra do Minha Casa Minha Vida que foi recolocado no lugar novamente do Casa Verde e Amarela, não acho que afeta diretamente, muito agressivamente, as operações que a gente tem no portfólio, dado que todas as três não operam ali propriamente com aquele 100% subsidiado, o faixa 1 ali que deve ser recriado do Minha Casa Minha Vida. Então assim, MRV e tal, é positivo aqui, mas acho que é mais a questão de a volta de fato da operação aqui do Minha Casa Minha Vida do que provavelmente a extensão para as faixas mais subsidiadas. PP e União Brasil fechando acordo por federação, vão ter a maior bancada da Câmara, isso aqui ajuda, na minha visão, a arrefecer o ímpeto mais extremo ali do governo atual, que poderia, por exemplo, querer acabar com o autonomia do Banco Central, poderia querer coisas que já foram citadas, voltar atrás em reforma trabalhista e por aí vai, acho que isso aqui deixa um pouco mais difícil fazer esse tipo de coisa muito extrema, mais do que isso obriga o governo a focar mais nos projetos que de fato têm alguma relevância, dado que o custo aqui não vai ser mais negociado em varejo para conseguir aqui o voto dessa federação, vai ser mais uma negociação mais fechada ali do bloco comum todo, que vai de fato ter um custo político aí que acaba evitando que o governo tenha espaço para perder capital político com arrobo muito fora da casinha. Então acho que é positivo. Bancos contestando a proteção judicial da Oi, contra credores aqui, Banco do Brasil, Caixa e Bradesco pelo menos, então acho que está alinhado ali, acho que você não pode ficar saindo e voltando de recuperação judicial, você faz negócio funcional, você não faz. Então acho que acaba sendo interessante para não começar a moda de pular em recuperação judicial para se proteger com o tempo todo sem parar. E vamos ver aqui como é que isso aqui anda, a questão judicial não cabe a mim avaliar. Indo para ativos que não estão no portfólio, a Nexp, a antiga Brasil Brokers, desabando ali no dia que entrou com o pedido de recuperação judicial, mais um ativo nessa direção, a B3, dizendo que está preparada para concorrência, mas ainda não vê motivo para reduzir preço, ainda não vê isso no curto prazo. É a primeira vez que a B3, que eu vejo pelo menos a B3 falando de fato como viável a concorrência de mais bolsa aqui no Brasil, eu ainda acho que o mercado está bem incipiente para ter esse volume todo que sustente duas bolsas de valores. De qualquer forma, o fato dele estarem falando é algo que faz com que entre no meu radar, a gente começa a prestar atenção mais aprofundadamente, a gente deve ter análise da empresa no final de semana. Falando dos três podcasts ali com o teor mais político aqui da explicação da semana, a Vera Magalhães com Viva Voz, PT fica decepcionado com o tom apazicador de Campos Neto no Roda Viva. Na sequência, Moura Brasil, Felipe Moura Brasil, as falas de Tarcísio e Haddad sobre pobre e fome. E na sequência também o Felipe Moura Brasil com o caso do Dirceu, falando ali do suborno do PT na Petrobras. Acho que todas são questões aqui que ajudam a gente a manter ali fundamentado o pensamento no que tange a avaliação de movimentos políticos nesse momento. Os motivos, os raison d'etre, os motivos do porquê e por aí vai. Roda Viva com a entrevista do Campos Neto, eu assisti direto no Roda Viva, mas eu tenho podcast, então para quem quiser. Com a Luiz Mercadante, dando uma entrevista para o UOL Entrevistas, sendo o presidente do BNDES, independente de concordar ou discordar, sempre positivo, entender o pensamento daquilo ali. E o CNN Money com a entrevista do Sérgio Verlang, que era o diretor de crédito do Itaú na época que eu trabalhava com análise de crédito corporate e unidades externas, era a pessoa para quem eu apresentava os casos na comissão especial. Então achei que a galera ia gostar de ter aqui uma noção de... É parte da minha criação como profissional. Então ele falando ali sobre economia, achei interessante. Planet Money, The Ice Cream Conspiracy, falando da suspeição que tem de conspiração entre Haagen-Dazs e o... Ben & Jerry, que são duas marcas bem conhecidas de sorvete de alta linha americana. O Ben & Jerry eu acho que é canadense, mas não tenho certeza. De qualquer forma, falando ali, é uma história econômica de competição bem interessante, explica vários conceitos de uma forma mais tranquila, como dumping e por aí vai, tá? Conluio e por aí vai, tá? A PBS, no Zauer, falando do avanço da parte extrema-direita de Israel, com quem o Benjamin Netanyahu está meio que mancomunado para poder manter o Hold no poder, se manter no poder. Mais do que isso, ele está sendo investigado pelo judiciário lá e essa investigação fica um pouco estranha, gera um conflito de interesse com o movimento que eles estão fazendo justamente para tentar reduzir o poder do judiciário lá, tá? Eu acho que isso aqui vale como lição de vida, como geopolítica, como padrão e parâmetro do que poderia ter acontecido no Brasil e por aí vai. Então acho que é interessante ver aqui falando dos protestos em Israel, tá? Na sequência, The Intelligence. The Intelligence da The Economist são sempre três matérias. A última delas fala da BYD. São todas interessantes, mas a última delas é o foco aqui. A BYD é a empresa de veículo elétrico chinesa que está aparentemente mirada para desbancar a Tesla. Aqui ele dá um pouco de informação ali sobre o que a gente tem, o que a gente sabe sobre a empresa, tá? Então achei bem interessante. E por último, o The Daily do New York Times, The Online Search Wars, que fala da guerra que está começando mais agressiva entre Bing com a Microsoft e a entrada do chat GPT e o Google, que é o dominante nesse momento, que teve uma apresentação inicial do board, que deve ser o chat GPT deles, a semelhante ali de inteligência artificial, que teve uma saída bem negativa de cara, que acabou afetando inclusive o preço dos ativos. Então, isso dito, um beijo para todo mundo, um bom carnaval, tá? Por hoje ficamos por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, eu pera com maior detalhe. E como sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, para tirar dúvida de vocês quando necessário, sempre, sem rolo nenhum, sem estresse nenhum, eu sempre respondo super rápido. Galera, esse final de semana, várias análises, aguardem aí, temos algumas coisas do portfólio, temos algumas de fora. B3 devem entrar nas questões de fora, o restante eu vou informando à medida que vai saindo ali no canal, tá? Um beijo para todo mundo, feliz carnaval, e a gente deve ter análise atrás de análise por um bom tempo aí, dado que o carnaval libera um espaço para poder focar mais nisso e focar menos no acompanhamento de mercado. Valeu, beijão!